Enfia de tilãzinho e laralho, só nossa trava Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Agora preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um gol em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquista o seu amor Não sei que fui eu querer Mas voltei Você me deixou chorando com você Quando se foi Quando se foi Bendice a Deus Se pareci criança pra você Por que chorei? Por que chorei? Eu te peço que eu quero Volte pra mim Volte pra mim Eu te peço que eu quero Volte pra mim Volte pra mim Banda N-Z Banda N-Z Uma pancada de sucesso Esse é o DJ Lanzinho Moleque do Melody e DJ Brasil É o... Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai, o sol brilha A esperança te espera, corra, pegue na mão dela Lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz assim De tempo ao tempo, beijado o mar O pescado, tão só, tão só, não desistiu Esperou, beijado o mar O pescado, tão só, tão só, não desistiu De um grande amor Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tão noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais, dói demais Porque eu pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço, amor Não me deixe assim Você nem pensou Dovei teu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Nas noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Só te dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço, amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Não me deu nem outra chance Não me deu nem outra chance Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor É em meu coração que só te quer e sente falta de você Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você Está fria madrugada, fico a te esperar e nada Sonho acordado pensando mentir, o nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar, meu amor me diga onde está Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar E o respiro é o cheiro teu, te olhar Lembro tudo que a gente viveu e eu te ver Bate forte o meu coração, damei no corpo Desenso e paixão Rádio São Pedro É sucesso Não sei se isso vai rolar Nem eu, mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Maria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já me esconde Eu mesmo ainda me sinto Vendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém E treino Aham Falando com a lua DJ lance Tanto teu amor Estou como a lua Querendo mais um beijo Me sinto como o sol Escudido em segredos Às noites não vinha Não me acostumei Já hoje entrei de você Você me faz tão bem Ei, 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 ei Eu errei a te amar Desde porque Não deixo de te amar Descobri Eu errei a te amar Desde porque Te peço que ele Volte pra mim Volte pra mim Te peço que ele Volte pra mim Volte pra mim Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava que despertava o amor Despertava o amor Ei, vai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar O tom na minha camisa Você deixou na despedida Agora ouvi dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escutar Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar Não deu pra te ligar Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa o vetro não tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa o vetro não tocar Deixa o coração depois se abrir Didi, Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fosse na primeira vez Na minha hora da minha vida Um movimento E o destino já sabia Eu te encontrei E toda vez que eu vejo o passado Tô sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Toda fase de acender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para manter Sonho para ti Você falou pra mim Então eu sei Tinha um sonho ruim Veja-me Minha base está aqui Não sei pensar daqui Desde quando eu vou te falar Pense Sonho meu Perdi a meu ser Tenta distance Foi como um pesadelo Me acolher Meu anjo Penso É esse sonho ruim Estrela antes de mim Seis não dá Meu anjo Penso Sou de sua visão E o meu coração Te chama É sempre assim Os sonhos me encontram Estrela antes de mim Escuta o que eu vou te falar Sonho meu Perdi a meu ser Tenta distanci Tenta distanci Tenta distanci Tenta distanci Quando a esperança De uma noite De amor Me trouxe a vontade Para viver mais E a promessa Que a chance Terminou É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar Sente calor E poder só olhar O universo Em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 ije Por que eu quero te amar De novo Te sentir Ter você aqui Em meus sonhos, eu só vejo você Esquece tudo, volta logo, vem me ver Por que te ver tão longe? Gote, mas não faz assim, te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim, vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você, e faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, vem me ver Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, vem me ver Dorothy Dóamona 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 DJ Lanxigue Perfeitos momentos, quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu, virou ilusão Quando menos imaginei, você chegou e fez sonhar Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar Na janela do meu coração, fiquei a te admirar Tocando belas canções, pra você me escutar Quero te olhar, tem que seja de longe Te admirar, quando você passar Estarei lá, cantando a mais bela canção Te admirando, na janela do meu coração Estou sozinho Sinto ser do meu lado, sei que não é de ti Sem beijar teus fábios, é um desate Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecha os olhos, beija sua boca Eu vou cair em seus braços, penso pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor E eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço E você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido A magia do melody Eu sou fruta DJ Ricks arrebentando O showman da web Mãe da batidão.com A batida sucesso do Brasil Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu fui te beijar Beijei Quando eu te abracei Te amei Naquela noite falamos estrelas Prometi ligar E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantal Te amo tantal Te amo tantal Ponto com a batida Sucesso Dizem-me o que a raça Eu vivi, me entreguei Todo esse amor Que você vem dizer Que não me quer mais Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Correndo ao passado Pra buscar Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo em que Me queria ainda Cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo em que Me queria ainda Cada vez mais Ficou pra trás O que todos querem é só Vou separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Querem nos afastar e tirar você de mim Querem nos afastar e tirar você de mim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Por amor DJ Sérgio DJ Lãozinho Que tá tocando Sentiu a diferença Sentiu a diferença Gatou de ser A magia do mel Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Sair pelas ruas a te curar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei em te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar? Te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar o meu coração Me bate muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor E inscreva no canal e deixe seu like DJ Lonzin DJ Lonzin Desde cedo que tô te filmando O que fazer para saber seu nome O segredo do seu coração vou desvendar O meu tipo é daqueles nomes Que escreve ainda manda flores Já não sei o que fazer para você me notar Só sei quando dormir Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Banda M5 Mais um tempo que eu me encamei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Passa aí, me inventa Pra sempre comigo Gostou, né? Eu vou revelar o segredo Que eu não Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E dei a você O fundo dessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final 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 Ei, vou te mostrar o meu poder, e você vai pirar e enlouquecer, desejar o meu amor Sei, preciso ouvir você dizer que sim, sei que nunca vai mentir pra mim, o seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo, revelar os sentimentos mais profundos Nessa onda se fizer pode pedir, I am so good, so good, so good, so good Ai amor, me faz sentir tudo de novo, me dá um beijo bem gostoso, só teu amor me satisfaz Ai amor, invade o meu corpo, tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar E Gasbaldi e Banda Melodias DJ Ferro As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou longe de você, vem de volta me faz reivindicar Com os cunhados, tudo começou, aonde eu sou, viu que ela amou Lá que é de fogo, fez me apaixonar, eu e você, a onda e o mar Com os cunhados, vou por te dançar, eles estão dibujando para Alô e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capra o Sul, equipe cruel Erick Moraes Esmalte e Falpino e Tecla Por que brigamos? Sei que foi tudo engano Ai, 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 deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar Por tantos planos, pena que a gente se perdeu Ai, 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 eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração Não dá, dá nem nem sentir, amor, preciso de você Você vai, dizendo que eu vim, vem ver como eu estou sofrendo Mais uma chance, vai, pro nosso romance Não sei mais o lance, é se esquecer, vai Me sinto tão sozinho, precisando de você Amor sem teu carinho, prefiro até morrer Mais uma chance, vai, pro nosso romance Não sei mais o lance, é se esquecer, vai Meu amor, meu amor Eu sei que não consegue esquecer de mim Também sofro longe de você Nossa história de amor até parece novela Ando sozinha, tentando esconder A saudade que sinto, só me faz lembrar você Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom Vejo meu quarto escuro, minha solidão vem me dizer Pra não chorar, que ela vai trazer você E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer Eu e você, assim é bom Tô carente, precisando mais um pouco do teu caro, amor Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Uhul Mente tão bem Manda ouça Faz a marca do belo dia no Brasil Eu acorde pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Das noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabichadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito Um de novo Eu tento aliviar Naquele rosto Que faça me lembrar Do seu de novo Mas nada se compara Ao seu olhar Somente as estrelas E o mar Será que um dia Vou te encontrar Talvez serei Quem vai te consolar